Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Se Liga Nas Profissões, novo projeto da Unicristos, que está trazendo todos os nossos cursos, todos os dias, de segundas a sextas, a partir das 18 horas, aqui no canal da YouTube da Unicristos. Hoje o nosso curso convidado é o curso de Direito. Nós estamos aqui com a coordenação geral do Direito, Andréia Costa. Boa noite, Andréia, obrigada por estar aqui. Boa noite, gente. Tudo bom? Obrigada pelo convite, Simara. Fico muito feliz em apresentar o curso de Direito. Obrigada. E a nossa querida Grécia, Lidiane Piero. Obrigada, Lidiane, por tirar um pouquinho do seu tempo e estar aqui conosco. Obrigada, Simara. Boa noite a todos. Boa noite, Andréia. Professora, foi minha professora, coordenadora. É um prazer dizer que é um prazer estar aqui. É isso. É ótimo. Vamos falar um pouquinho sobre Direito, esse curso tão procurado, tão cobiçado, né? Vou começar com a professora Andréia Costa, perguntando como é, o que é que o aluno deve esperar se ele está iniciando o Direito agora, né? O que esperar do curso, né? Um aluno que está iniciando o curso de Direito agora, vai esperar o quê? Uma rotina diferente, uma rotina cheia de muita leitura, né? De estudos de legislação, de aulas práticas, aulas teóricas, né? Aulas onde o aluno consegue, né? Precisa ser protagonista, porque no mercado de trabalho a gente precisa ter um profissional que saiba ter iniciativa, que saiba trabalhar em grupo, né? Que saiba peticionar, que saiba defender, que saiba se portar, que saiba conversar, que saiba dialogar, negociar, transigir, né? Ter uma oratória boa. Então, isso tudo vai ser trabalhado dentro do curso de Direito, né? Maravilha, Lidiane. Fala um pouquinho sobre você agora, a sua experiência. Para você, a graduação mudou a sua vida de alguma forma? Mudou demais, assim. Eu sou uma pessoa que sempre fiz Direito, né? Mas iniciei outras graduações, como História e Turismo. Então, já tinha uma experiência em outras áreas, e aí, mas assim, meu foco sempre foi Direito. Eu sabia que aquilo era temporário e que eu queria Direito. Então, uma hora eu ia conseguir passar no curso. Até que eu cursei o que sempre foi meu sonho. Legal. Fala pra gente um pouquinho como é que seria, como é que era um dia típico, o universitário seu, assim. Como é que você lembra no início do seu curso de graduação, né? Como é que era pra você ir pra casa? Como é que você sentia? Ah, eu me sentia em casa, né? Eu era a pessoa que andava com 300 livros, fazendo 300 coisas sempre. Eu sempre fui assim. Eu sempre fui a pessoa que, assim, tem um X pra fazer, eu não penso onde é que eu... Como é que eu vou fazer pra chegar no X, não. Porque aquilo é empecilho. Eu vou chegar ali. E aí, eu sempre gostei. Eu já tinha uma experiência na pesquisa. E aí, é um ponto que eu quero chamar a atenção. Tá, o estudante de Direito. Às vezes, a gente pensa assim, ah, eu vou cursar Direito. E eu vou me deter à legislação, vou me deter à pesquisa, à iniciação científica, à questão da monitoria, ajuda demais nas suas provas culturas. Porque a questão da escrita, a questão do compromisso, a questão de você aprender a pensar. Muitas vezes, assim, eu noto, eu não sei se a professora Andréia, a doutora Andréia, vai ter a mesma concepção, a mesma percepção que eu, mas eu notava que os alunos que participavam desses programas, eles se diferenciavam na questão da prova, na questão da escrita, na questão de falar. E aí, minha experiência era essa, eu sempre trabalhei e estudei. Minha realidade sempre foi trabalhar e estudar. Nunca tive a oportunidade, que é uma oportunidade, que a pessoa tem que aproveitar de só trabalhar, de só estudar. Só estudar não, que é muito, né? Mas, assim, eu sempre fui indisciplinada, muito organizada, assim. Se precisasse virar à noite, eu virava, não tinha problema. Se meu objetivo era aquele, eu digo sempre, você tem objetivos na vida, é temporário. ou você se dedica e dá o seu melhor, ou então você não tem que transformar aquele objetivo. Eu estava até lendo um livro agora que ele falava uma questão interessante, que eu trabalho com o livro, né? Mas ele disse que não tem, que tem que a sabedoria, que não existe sorte. Sorte é sabedoria e usar o tempo. E eu, e hoje, assim, cada vez mais, eu acredito nisso. Excelente. Professor André, pegando o link aqui do que a Lidiane falou, sobre ter um objetivo, sobre saber o que vai fazer, saber o quanto você tem que se dedicar, né? O direito tem muitas áreas de atuação, né? Quais são algumas das áreas que são mais procuradas? E quando você acha que os alunos começam a decidir por essas áreas? Isso. É muito comum um aluno, quando começa o curso, né? Já vem com essa pergunta, essa curiosidade, dizer, ah, mas eu, quando eu me formar, quais as profissões que eu posso via ter dentro do direito, né? E aí tem o clássico, né? Que geralmente a pessoa faz direito pensando em advogar, né? Ser um advogado, representar os interesses das partes dos seus clientes, seja numa área criminal, seja numa área de família, né? Pra separar, pra ver pensão na justiça, seja na área empresarial, que é uma área que vem crescendo muito, uma área tributária, mas enfim, né? Ser um advogado, ser um representante das partes dentro do judiciário, né? Dentro do seu cliente, dentro do judiciário. Mas você também pode ser defensor público, que é um advogado pago pelo Estado para as pessoas mais carentes, você pode ser juiz de direito, você pode ser delegado, delegada, né? Você pode ser membro do Ministério Público, né? Que é o fiscal da lei, digamos assim, é quem vai fazer os pareceres, as opiniões dentro dos processos. Você pode ser advogado, procurador da República, advogado-geral da União, enfim, pode ser professor, né? Tem muitos alunos enveredando, né? Durante o curso, fazendo durante a graduação, tendo uma experiência com a pesquisa, e dizendo, eu quero lecionar, eu quero advogar e ser professor, né? É uma combinação muito, muito rica, porque ao mesmo tempo que você está ajudando a sociedade numa perspectiva de ajudar o seu cliente, você também está ajudando a sociedade, formando futuros profissionais. Então, hoje, tem sido muito comum os alunos enveredarem para o mestrado, né? Procurarem, continuar a carreira acadêmica, continuarem estudando, e, entende, quebra uma outra profissão, que é a profissão de professor, né? Que é inspiradora, e é extremamente rica, né? Com certeza, muitos alunos se inspiram, né? Lidiane, qual a área de atuação, a sua área de atuação hoje? Hoje, eu sou delegada, sou delegada da Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher, e delegacia, eu sou titulada de duas delegacias, Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente. Eu sempre pensei, eu estagiei na defensoria, né? Foi um estado maravilhoso, além do MPJ, né? E eu pensava até na questão da de ser defensora, mas aí, quando foi no oitavo semestre, eu já consegui passar na UAB e em um concurso. E aí, como é importante o estágio, como é importante você conhecer as facções. Quando eu passei nesse concurso, aí eu tive contato com carreira policial e me apaixonei. Eu pensei, é isso que eu quero. Continuei trabalhando, né? Agora, eu sou concursada, finalizei a faculdade, e aí comecei a estudar para concurso. Só que aí, já tinha uma boa base, né? E tudo, mas, assim, com aquele pensamento de que eu vou estudar na hora que der. Porque, assim, você já é concursada, aí se dá uma certa folga. O que não deve ser. É a questão do objetivo. E aí, eu pensei, eu estou aqui patinando, não estou fazendo direito. Aí, voltei meus estudos mesmo, no sentido de usar meu horário livre, sempre para estudar para a delegada. E aí, foi meu terceiro concurso. Tentei Ceará, e aí, fui muito mal. Eu pensei, meu Deus, estou fazendo tudo errado. Aí, depois, acho que Pernambuco, e o terceiro foi aqui, o do Pará. E hoje, eu sou delegada aqui do Pará, em Castanhal, uma cidade a 60 quilômetros de Belém, então, bem próxima a Belém. E eu amo, assim, eu amo porque é aquela sensação de que você pode atender a população, de que você pode fazer alguma coisa. É maravilhoso quando você termina o atendimento e a criança, o adolescente, diversas vezes, muitas vezes, vem dizer que o sonho dela agora é ser policial, igual você, entendeu? Então, assim, isso compensa demais, compensa demais. E a questão de aplicar o direito mesmo e aplicar de uma forma que eu sempre, que foi o que eu sempre pensava, meu Deus, quando eu for delegada, eu vou ser de tal forma, eu não vou agir de tal forma. E hoje, eu consigo aplicar isso, o que é isso? Tentar, tentar não, trazer à profissão esse viés mais garantista, esse viés de buscar a questão social, assim, hoje, assim, a gente trabalha aqui com escuta especializada, que é, eu digo os meninos, assim, era meu sonho, assim, aplicar a lei de escuta especializada e a gente faz a escuta em uma sala apartada com assistente social sendo gravada. Isso é um avanço enorme para a polícia, para o processo penal e é uma questão de que você está trazendo para a sociedade evitando a questão da revitimização. A criança, muitas vezes, já chega aqui sendo vítima da família, da escola, de tudo. e a gente conseguiu avançar aqui no estado de Pará, porque, assim, eu noto que há uma aplicação maior dessas leis e, principalmente, Castanho, porque a rede é bem forte, a gente consegue fazer esse trabalho aqui. Então, dá uma satisfação, assim, imensurável, assim. E, assim, eu acho que a Lidy, hoje, para mim, quando eu pensei numa egressa para a gente conversar, eu pensei logo nela, né, porque ela reflete exatamente o trabalho dela, o dia a dia dela, pelo que eu acompanho, né, essa escuta diferenciada, essa delegada um pouco mais humana, reflete o que a gente forma aqui, né, mas a nossa missão não é formar só profissionais, é formar profissionais sensíveis, comprometidos com a mudança da sociedade, né, são profissionais que vão fazer de diferença. Esse tem que ser o objetivo de todo mundo, todos professores, esse é o objetivo de todo professor em sala de aula, esse é o objetivo de todo mundo que faz parte de um curso de direito, né, fazer, preparar profissionais para o mercado de trabalho, mas que vão, com certeza, transformar a sociedade, melhorar a vida das pessoas, né, e a Lidy, quando ela faz isso, é muito reflexo do que a gente trabalhou aqui, né, da ênfase em direitos humanos, da ênfase nesse humanismo que é fundamental, que é o nosso diferencial enquanto profissional, né. Realmente, é de brilhar os olhos, de sentir um carãozinho no coração quando a gente ouve uma egressa falando assim, Lidiane, meus parabéns pelo seu trabalho hoje, né. André, e falando nisso, você falando nisso, na preparação que o curso tem para humanizar, eu sei que vocês têm um local específico chamado Núcleo de Práticas de Jurídicas, não é isso? Fala só um pouquinho o que é que é feito lá, porque eu acho que isso é um diferencial tão grande, tão importante para os alunos, né. Exatamente. Simbara, o NPJ, eu costumo dizer que é o nosso laboratório, né, os meninos começam realmente a meter a mão na massa, né, a fazer, a experimentar uma vida cotidiana prática de um futuro profissional, tá, do direito. Então, assim, lá a gente tem várias disciplinas de estágio, né, a gente tem oito disciplinas de estágio em que os meninos vão fazendo todas as peças, vão aprendendo a peticionar em todas as áreas, na área de direito civil, na área de direito penal, na área de direito trabalhista, na área de direito constitucional, né, então, assim, é um laboratório lá onde eles conseguem participar do programa de mediação e de conciliação, onde eles já, desde o primeiro semestre, quem quiser participar desse projeto, já consegue ter contato direto com assistido e resolvendo e transigindo, ajudando eles comporem, né, já estar gerido a melhor maneira o conflito onde eles estão inseridos, então, assim, lá é prática, né, curso de direito, é teoria, é importante, é fundamental, tá, mas se não tiver uma prática boa, orientada, né, uma prática de qualidade, uma prática com responsabilidade, porque o profissional do direito tem que sair do curso, terminar do curso e se sentir seguro de ir para o mercado de trabalho, né, tenho certeza que a Lidiane, quando ela fez e se preparou, né, para o concurso, passou no concurso, primeiro dia de trabalho dela, ela estava pronta, né, ela sabia o que ela tinha que fazer, ela aprendeu, obviamente, vários, os processos internos de uma delegacia, mas o trabalho, fazer um parecer, fazer uma peça, né, fazer um documento, ela já tinha feito, ela já tinha aprendido, né, ela saiu daqui preparada para isso. É engraçado, só aqui, mas é engraçado essa questão do núcleo de prática jurídica, que a gente, a gente treina tanto e quando é o final, assim, a gente nota que as pessoas têm dificuldade em fazer uma peça e aquilo já está massificado na gente. Isso que a Andrea falou, a Andrea falou, é muito válido. Quando você chega em uma delegacia, você tem o medo, você tem a questão do novo, né, mas você tem sua base formada, então se a OBE me dissesse que era para fazer tal, eu diria que não vou fazer porque por isso, por isso, é justamente essa base, essa base humanística, assim, que eu pensava em trazer e trouxe, assim, quero só ressaltar, assim, que fui abraçada pela minha equipe, ela, assim, quero ressaltar só porque é muito importante, assim, todo mundo sabe aqui onde eu trabalho, né, que a gente é um bando de loucos, precisar passar uma semana em uma situação, já passamos duas semanas no interior para poder resolver casos de tortura, essas coisas, assim, é de um comprometimento, assim, admirável, assim, eu digo a eles, eu nem sou chefe de vocês, eu praticamente sou amiga e aí aquela amiga brincariana mesmo, só puxa a orelha de vez em quando, mas assim, eu tive essas fotos, a questão dos profissionais compromissados, e com o tempo você tem essa base e você forma essa base onde você trabalha, que você, as pessoas que vão vir trabalhar com você, já vão vindo com esse perfil, porque já sabe que se vier com outro perfil, você não vai, não vai, não vai se adaptar, você não vai se adaptar à sua equipe e ela vai sair. Vocação e liderança, viu? Muito bem, isso mesmo. Nossa, olha, eu passaria horas conversando com vocês, mais sobre direito, mas eu tenho certeza que nós vamos ter outras oportunidades, vou convidar todos que estão assistindo, agora e no futuro, esse vídeo, que mandem comentários, perguntas, sugestões, tanto para a Lidiane quanto para a professora André, nós iremos direcionar os questionamentos e nós vamos parar por aqui, mas continuaremos com o nosso Se Liga nas Profissões, todos os dias, de segundas a sextas, a partir das 18 horas, todos os vídeos gravados, todas as entrevistas estão no nosso YouTube da Unicristus. Lidiane, um prazer enorme te conhecer, estou muito feliz ao saber o quanto você está fazendo pela comunidade, pelo direito, meus parabéns, parabéns professora Andréa, pelo curso, por isso a gente vê que é um nível altíssimo de aprovação na OAB, a gente conhece assim, então muito obrigada, muito boa noite e até a próxima, continue com a gente. Tá certo, é um prazer meninos, prazer sim. Prazer também. Um beijo, um abraço. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.